Olá pessoal, estamos aqui no Corte Inglês, que é um centro comercial enorme, tem vários andares aqui no Porto E eu estou impressionada com o preço disso aqui, 34 eurinhos, e olha isso, esse aqui de baixo é 50 eurinhos, olha que amor E esse aqui é 100 eurinhos, muito show, aqui vem vários acessórios, esse aqui é 25, muito legal Olha que amor esse Playmobil, quanto é que está isso, Jesus, 22,95, muito bonitinho Olha os acessórios Gente, vocês não vão acreditar esses personagens que a gente paga os oios da cara no Brasil É 13,99 aqui Ai, tem o cara do kebab, sei lá Muito bonitinho 13,95 essa princesa Olha que legal, 36,95 E várias coisinhas também Eu gosto desse Lego Creator, que é vários diferentes Prontos 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 Esse aqui da Adventure Time, 58 eurinhos Mas olha só tem todos os personagens, todos os importantes, assim Muito show Nossa Olha esse Playmobil aqui, ó Playmobil Family Muito show Olha esse aqui, a Dollhouse O cara que dá nos gatos Muito legal 20 eurinhos, cara 15 eurinhos O papo do Kermen Muito fofo Da Kitana E eu quero achar um boné E a gente perdeu a promoção daqueles bonés bonitos Esse aqui é show de balé Esse aqui tá 134,50% de desconto Tem aqui, ó Vários com desconto Esse aqui tem 29,95 e tá com 30% da Adidas Esse aqui tá bem bonitinho Esse aqui tá bem bonitinho E eu tô 19,95 com esse daqui Um bonézinho ali Show Eu tô aqui na Nike Essa calça aqui tá com 50 euros Mas ela tá com 30% Bem bonita essa calça Olha essa brusa 34 menos 30% 34 menos 30% Ok Toque Amores Tá 64 Essa alvozinha da Nike 32 Amei se tivesse mais com desconto Não tá Muito sete esse aqui Ó Ali tem Nike Tem Diesel Tem Leves Tem Gap, Tommy Tem Calvin Klein Tem várias marcas As camisitinhas da Leves por 39 Isso daí é 29, quer dizer Isso aí tá 29 também Vamos ver as calças As calças são caras 110 Moletons 75 Moletons Esses moletons da Gap aqui 49,30 aqui são de desconto Para subir no banheiro E o show E essas blusinhas Quanto é que tá Aqui 29 Ela não tem desconto Esse aqui tá com desconto Fica 15 euros Isso aqui tá bonitinho Tem pra vender grandes marcas Como a Tome 95 euros A calça Vamos ver esse moletonzinho aqui Que tá, que tá 95 também 105 Essa camisetinha Essa camisetinha Essa jaqueta Bem quentinha 149 Esse aqui tá com 30% de desconto Era 95 Minus 30% A bolsinha aqui tá 195 da Michael Kors Ela coro de verdade Tá com 50% de desconto Vou ficar 100 euros Tá valendo 50% As bolsas da Michael Kors Essa daqui é 272 Tá com 50% de desconto Também Agora não poderia faltar um sorvetinho Não é mesmo? A gente foi na Not You World Que é várias coisas de Nutella e tal Daí a gente foi pedir um sorvete de Nutella E não tinha Eu peguei o sorvete da casa Que é de bolacha Maria Nata E chocolate E é bom É bem bom Eu gostei вет e se LUKE Raai 21 22 23 23 23 25 23 23 25